Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só te paga pra ver Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi Mas eu 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 Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém, tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca De paz Pai Pode crer Eu tô bem e eu Vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco Fala um pouco Me perdoa um pouco Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braço Nos teus braços você fez segredo Nos teus braços você foi Mas eu Eu Pai Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais Muito mais que um amigo Nem você nem ninguém Tá sozinho Você faz parte desse caminho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em Pode ser que daqui a algum tempo Paz Haja tempo pra gente ser mais Pai Muito mais Que dois grandes amigos Pai Pai Filho Talvez Pai Pode ser que daí Você sinta Qualquer coisa Entre esses vinte ou trinta